Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto do momento, o coronavírus. E mais especificamente, nós vamos falar sobre o porquê nós ainda não temos uma vacina ou um remédio contra o corona e quais são as nossas opções contra essa doença. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem aqui no canal. O Mural Científico ainda é um canal pequeno e a gente precisa de mais pessoas para continuar a crescer e se desenvolver aqui dentro do YouTube. Então, por favor, clica no botãozinho de se inscrever, vermelho aqui embaixo, e ajuda a gente. O YouTube já está cheio de excelentes coberturas sobre o coronavírus, sobre os casos, sobre a progressão, sobre o que fazer, etc. A gente tem o Átila, que está fazendo um trabalho fenomenal e que eu estou muito feliz que está recebendo o reconhecimento que ele merece. Tem as meninas do Nunca Vi um Cientista, que também estão fazendo vários materiais excelentes sobre o assunto. Então, eu vou abordar as coisas de um ângulo um pouco diferente. Eu quero falar sobre quais são as armas que a espécie humana está preparando contra essa crise e por que elas estão demorando tanto. Em uma situação como essa, você tem basicamente duas escolhas. A primeira é a prevenção, impedir que as pessoas sejam contaminadas pela doença. A segunda é o tratamento, é você conseguir curar essas pessoas, promover a melhora dessas pessoas de alguma forma. As maneiras de prevenção, vocês já estão cansados de ouvir. Lavar as mãos, tomar cuidado com a superfície que você toca, não levar a mão ao rosto, ter hábitos de higiene, não ter contato próximo com pessoas, distanciamento social, isso tudo ajuda muito na prevenção da doença. Porém, uma das formas mais eficazes de se prevenir contra uma doença é a vacinação, o desenvolvimento de vacinas. Infelizmente, porém, nós ainda não temos uma vacina contra o coronavírus. O corona é um vírus novo, ele surgiu literalmente agora. Então, a gente não tinha como já ter algo preparado contra ele. Quer dizer, até tinha. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, de qualquer forma, é um negócio que pegou a gente de surpresa. Mas, agora ele está aqui, está derretendo as bolsas de ação no mundo inteiro e agir contra o corona está se tornando cada vez mais essencial. E, por consequência, desenvolver uma vacina contra o corona está se tornando uma prioridade cada vez maior. O problema é que esse processo não é nada fácil, nem para desenvolver vacinas, nem para desenvolver remédios. Tudo começa com uma ideia que pareça ser viável, baseado no que a gente sabe na teoria. Essa ideia, então, é posta à prova em estudos chamados pré-clínicos. Que são estudos em animais, em linhagens de célula, em modelos diversos, que tentam representar o que talvez venha a ser quando esse tratamento chegar a seres humanos, mas não é um ser humano. Nessa etapa, a gente vai avaliar, basicamente, se essa ideia tem potencial. Se ela parece ter algum efeito, se ela não mata todos os animais, por exemplo, que ela entra em contato. Esse tipo de coisa. Se ela tiver um mínimo de potencial, ela vai ser levada para as etapas de estudo clínico. Que são feitos, esses sim, em humanos. Os estudos clínicos são divididos em várias fases. Você primeiro começa com um pequeno grupo de pacientes saudáveis, depois você vai para um pequeno grupo de pacientes doentes, daí você vai expandindo isso. São vários estudos, várias pesquisas, vários artigos publicados, tentando demonstrar se esse remédio ou vacina é eficaz contra a doença e, principalmente, seguro. Se ele não vai promover uma piora da saúde dos indivíduos com quem ele vai ser administrado. Por isso que a galera antivacina não sabe do que está falando. Porque nenhuma vacina chega até o público sem ter comprovado para a comunidade científica, para os cientistas do mundo inteiro, que ela é eficaz. E isso é público, esse processo é transparente. E esse processo também é demorado. Ele é rigoroso, ele é caro e ele leva muito tempo. Tipo, não é comum que, entre o começo do desenvolvimento e o produto chegar no mercado, a gente tenha um período de até 10 anos de desenvolvimento de vacinas e remédios. E a vasta maioria das substâncias que são testadas nesse processo acabam caindo por terra. Geralmente, uma empresa farmacêutica vai testar 10 substâncias e uma delas vai dar certo. E é essa uma que vai ter que pagar a conta do desenvolvimento das 10 que eles testaram. Então, assim, desenvolver um fármaco não é nada fácil e a indústria farmacêutica passa uns perrengues pesados com relação a isso. Ainda que com investimento e necessidade de urgência seja possível você encurtar essas etapas, não tem como você tomar atalhos. Você precisa testar de maneira exaustiva e de maneira rigorosa essas substâncias, porque se você deixar qualquer coisa chegar à população, os danos podem ser imensos. Pode ser muito pior do que a doença que você está tentando tratar. Não tem como passar com a carroça na frente dos bois. Esse processo existe justamente para garantir que o que está chegando até o público é seguro e eficaz. Antes da gente continuar, vamos fazer uma pausinha para o Jabá da Semana, que dessa vez não é um livro. Eu vou fazer uma propagandinha de algo diferente, que é o Amazon Prime. Como você sabe, o mural científico aqui paga as contas basicamente indicando produtos da Amazon. E dessa vez eu quero indicar algo diferente que eu descobri recentemente, que não é tão recente assim, na verdade, mas que eu comecei a ter um pouco mais de contato recentemente e que eu achei muito interessante. Porque, francamente, o Amazon Prime talvez seja o melhor custo-benefício disponível no país até o momento. Eu acho que não tem nada que valha R$10,00 que te traga mais benefícios do que o Amazon Prime traz. O Amazon Prime, na verdade, são vários serviços dentro de um só. Com essa assinatura de R$10,00, você consegue o Amazon Prime Video, que é meio que o Netflix da Amazon, que tem várias séries, vários conteúdos em vídeo, várias coisas disponíveis para você assistir. Inclusive algumas séries muito bem faladas, como American Gods, Carnival Row, um monte de coisa que teve bastante destaque recentemente. The Boys, que eu assisti, é muito boa. Você também recebe frete grátis para os produtos da Amazon. Então, para quem curte fazer compras online, essa é uma excelente pegada. Só nisso você basicamente já recupera o custo do investimento. Você ganha o Amazon Prime Reading, que tem livros de graça. Você ganha jogos de computador de graça. Você ganha o T*** Prime, que é a assinatura. daquele site de lives roxinho, que o YouTube não gosta muito que eu fale a respeito, para você apoiar os seus streamers favoritos. E você também ganha promoções exclusivas no site da Amazon. Então, de verdade, é muito valor para apenas R$10,00 por mês. Tipo, eu fico surpreso que é tão barato, considerando a quantidade de coisa que vem nesse pacote. Honestamente, só o Amazon Prime Video já por si só vale R$10,00 fácil. Tem vários conteúdos exclusivos lá, de grande qualidade. E é mais barato que a própria Netflix, por exemplo. E além disso, você tem todos aqueles outros benefícios que eu falei. E ainda por cima, você tem 30 dias para avaliar isso de graça. E se você não gostar, é só cancelar, você não vai gastar um centavo. Então, na pior das hipóteses, vai lá conhecer o serviço. Se você clicar no link que vai estar no comentário fixado, você vai para essa tela de testes, onde você vai poder criar a sua conta e fazer o teste de 30 dias grátis. Mas, fazendo isso, você ajuda muito o Moral Científico. Porque a gente ganha uma comissão quando as pessoas vão testar o serviço através do nosso link. Então, por favor, eu já estou falando sobre Corona. Esse vídeo aqui vai ser desmonetizado. Eu nem tenho monetização no canal, porque eu ainda não sou grande o suficiente para isso. Então, essas parcerias com a Amazon são a única coisa que eu tenho para ajudar a pagar as contas aqui do Moral Científico. Eu acabei de comprar equipamento novo de iluminação, de webcam para fazer live, etc. Então, por favor, dá uma mão aí para a gente. Por favor, clica no link, se inscreve no Amazon Prime, faz esse trial de 30 dias. Se você não gostar, você cancela. A gente vai ter recebido o nosso dinheiro do mesmo jeito. Então, por favor, só tenta. Experimenta, vê o que você acha e ajuda o Moral, por favor. Se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon também, se você clicar através do nosso link, você também ajuda a gente. Então, se você for lá, assinar o Prime, pegar aquele livro que você estava a fim de algum tempo, comprar um presente para o seu cônjuge, para o seu namorado, você já vai estar ajudando muita gente. Então, por favor, só lembra da gente. Sério, eu estou quase passando fome aqui. Mentira, eu não estou passando fome, tá, gente? Eu estou com uma vida muito confortável, eu ganhei bolsa, etc. Então, está tudo bem, mas ajuda muito o canal. Então, dá aquela força aí para a gente. Bom, retomando para o caso de novos medicamentos, a coisa é um pouco mais fácil. Não o processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento é basicamente a mesma coisa. Ele é tão rigoroso quanto, e ele é tão demorado, caro e difícil quanto. Porém, medicamentos não são sempre tão específicos quanto vacinas. Então, uma vacina para o corona precisa ser uma vacina feita para o vírus do coronavírus. O vírus do coronavírus, o covid-19. Agora, remédios, às vezes, tem aplicações que a gente nem esperava e que acabam surpreendendo a gente de maneira positiva. Então, é possível que medicamentos que já existam possam ser eficazes para combater o coronavírus. E se a gente descobrisse algum medicamento que fosse assim, isso seria muito bom. Porque se for um medicamento que já está no mercado, ele já passou por aquele processo longo de desenvolvimento que eu comentei. Ele já demonstrou que ele é seguro. Então, ele só precisaria mostrar que ele é eficaz contra o corona e que ele não promove efeitos colaterais que sejam mais sérios do que o tratamento da doença, do que os danos da doença, no caso. Então, não adianta se a gente descobrisse, por exemplo, que a quimioterapia ajuda contra o coronavírus, porque a quimioterapia causa danos pesados no paciente. Ela é usada contra o câncer, porque é melhor passar pela quimioterapia do que passar pelo câncer. Mas, no caso do corona, não serviria, por exemplo. Mas, ainda assim, vale a pena a gente dar uma boa olhada nos medicamentos que a gente tem hoje e ver se algum deles pode ter potencial para ajudar contra o coronavírus. E, mais importante, como? Em que dosagem? Em que tempo? Com que frequência esse medicamento deve ser tomado? Às vezes, algo que é tomado três vezes ao dia causa efeitos colaterais muito sérios, mas pode ajudar contra o corona se a gente der menos vezes por dia, por exemplo. Isso tudo também é parte do processo científico. Também demanda tempo, demanda estudos, demanda dinheiro. Mas, é mais fácil do que desenvolver um medicamento ou uma vacina do zero. Dois exemplos que estão recebendo muita atenção nesses últimos dias são os medicamentos da cloroquidina e hidroxicloroquidina. Daqui pra frente, eu vou chamar só as duas de cloroquidina, tá? Pra ser mais fácil pra ficar falando. A cloroquidina é um remédio que já é utilizado no tratamento da malária e de alguns casos de artrite severa, se não me engano. E, alguns estudos preliminares mostraram de que ela pode ser eficaz contra o coronavírus. Eles demonstraram alguns efeitos interessantes em células, né? Em culturas de células isoladas. E, também teve um estudo francês que reportou que eles trataram pacientes de um hospital com esse remédio. Pacientes do coronavírus, que estavam infectados com o Covid-19. E esses pacientes melhoraram. Então, é isso. Achamos a cura do coronavírus? Não! Calma. Me escuta, presta atenção, respira. Respira. E vem comigo. O estudo francês, até a última vez que eu tinha visto, ele ainda não tinha sido publicado. Os pesquisadores tinham disponibilizado os dados, o que é uma prática comum na ciência, mas ele ainda não tinha sido publicado em uma revista científica. E isso é importante, porque é esse processo de publicação que dá a credibilidade da ciência. Porque, para ser publicado em uma revista científica, e eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, um artigo precisa ser aprovado por três outros cientistas que essa revista contrata para avaliar o artigo. Esse processo é o que a gente chama de revisão por pares. E é isso que torna a ciência tão mais confiável do que outros métodos. Porque tudo que é publicado na ciência precisou passar pelo aval de outros especialistas. Com isso, você reduz a chance de erros, de farsas, de besteiras, serem publicadas como fatos científicos. Esse estudo francês, até onde eu verifiquei, ainda não passou por isso. Ele está só com os dados disponíveis online. E significa que esses dados podem estar errados, esses dados podem ser fabricados, esses dados podem ser de baixa confiança, esse estudo pode ter problemas que um leigo não sabe identificar, mas que alguém da área vai bater o olho e falar peraí, isso aí está errado, isso aí está estranho. Então pode ser que, na verdade, esse estudo francês seja um erro, que esses pesquisadores tenham errado na conclusão deles. A gente só vai saber isso quando isso for publicado, e daí a gente vai poder ver se foi numa revista de ponta fodona ou numa revista meio bosta. Obviamente, você tem estudos ruins em revistas boas, você tem estudos bons em revistas bostas, mas você tem essa hierarquia que acaba ajudando a dizer o quanto você pode confiar naquilo. Além disso, é só um estudo. Ele precisa ser replicado, ele precisa ser verificado em outros lugares do mundo, por outros grupos, para a gente se certificar que esse estudo realmente acertou. E as meninas do Nunca Vi um Cientista deram uma olhada melhor nesse estudo e elas já perceberam alguns problemas. Eu vou deixar aqui, no primeiro comentário, no comentário fixado, um link para o infográfico em que elas falam sobre esse medicamento e sobre os problemas com esse estudo. Ah, então a cloroquidina é uma farsa? É tudo mentira? Também não. Calma, respira. Respira, meu rei, respira. A cloroquidina parece ter um potencial interessante. Ela é promissora. Ela não é uma cura. A gente ainda não sabe o quão seguro é, de fato, administrar esse remédio para tratar o coronavírus. A gente não sabe se ele vai ser bom. A gente não sabe como ele tem que se administrar. A gente não sabe nada. Esse estudo acabou de sair. Então, espera. Ciência leva tempo. Ciência não é feita do dia para a noite. Outro problema considerável é que a cloroquidina tem efeitos colaterais consideráveis. Não é um remédio tranquilo para você tomar à vontade. E, como desgraça pouco é bobagem, os políticos do mundo resolveram trocar os pés pelas mãos e fazer besteirinha. A gente teve o presidente americano indo numa coletiva de imprensa falar que a droga cloroquidina já estava aprovada para uso, que era para os americanos ficarem esperançosos, o que não era verdade. E aqui no Brasil, a gente tem o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedindo para os laboratórios do exército começarem a produzir esse medicamento para ser distribuído no futuro. O erro do Trump é um pouco mais grave, mas o erro do Bolsonaro acaba sendo um gasto ineficiente de recursos se a cloroquidina se demonstrar não ser tão eficiente assim. Porque, imagina, ele mandou produzir a cloroquidina, daí, semana que vem, a gente descobre que, na verdade, isso era besteira, que a cloroquidina não é tão boa assim. Já foi produzido um monte, a gente já gastou tempo e dinheiro que a gente poderia ter usado num medicamento melhor. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que essa aposta saia super bem, pode ser que a cloroquidina realmente seja a próxima cura para coronavírus, que seja o tratamento ideal, que dê tudo certo, e daí a gente sai um passo na frente. Então, foi uma aposta, é uma aposta que eu não gostaria que o presidente tivesse feito, eu gostaria que ele tivesse se informado um pouco melhor, mas é uma aposta. Pode dar ruim, pode dar bom. Já a declaração do Trump, basicamente só teve efeitos negativos, as pessoas começaram a procurar, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, porque o presidente dos Estados Unidos acaba tendo um alcance global. Foram procurar esse remédio nas farmácias, e daí agora a gente está tendo problemas que muita gente está sofrendo com os efeitos colaterais desse remédio, a gente está tendo casos de intoxicação, de morte, de cegueira, por ter tomado esse remédio de maneira inadequada, e a gente está tendo um problema de falta do remédio para quem precisa. Pessoal que se trata de malária, que se trata de artrite, de gente que realmente precisa dessa droga, não está mais encontrando ela à venda. O preço está subindo, esse tipo de coisa. Então, essa é mais uma amostra do problema, que é você eleger políticos que não entendem ou não valorizam a ciência. Quando surge uma situação de risco, de extrema, como essa, esses caras acabam se desesperando, eles não sabem o que fazer. Tem um outro remédio muito interessante que está sendo desenvolvido mirando no coronavírus, que é o Rendesivir. O Rendesivir foi criado originalmente para combater o ebola, quando eu estava tendo aqueles surtos, acho que em 2013 ou 2014, vai aparecer a data aqui se eu tiver falado besteira. O Rendesivir, ele não foi aprovado naquela época, porque ele não foi bom o suficiente em combater o ebola. Ele era administrado e ele não conseguia abaixar as taxas de mortalidade. Então, largaram ele, desistiram de desenvolver ele e deixaram ele na gaveta. Só que agora, quando estourou o coronavírus, o pessoal do laboratório que estava criando esse remédio, lembrou, pô, tinha aquele Rendesivir, né? Vamos dar uma olhadinha nele. E eles viram que ele é um antiviral de ação bem ampla. Então, ele consegue atacar vários tipos de vírus. Então, ele não era bom o suficiente para bater no ebola, porque era um vírus porreta, mas talvez ele seja bom o suficiente para combater o corona. Ou talvez ele tenha, pelo menos, algum efeito positivo contra o corona. Então, esse laboratório está recomeçando esse processo de desenvolvimento, só que eles já estão lá na frente, porque esse remédio já tinha passado por várias etapas. Ele já tinha demonstrado que ele era razoavelmente seguro, ele já tinha demonstrado que ele tinha alguma eficácia, ele já tem esse remédio produzido, eles já sabem produzir isso de maneira mais eficaz. Então, esse medicamento, ele está começando assim, no terceiro passo, ao passo que o resto dos medicamentos que estão surgindo estão começando na casa zero ainda. Então, se ele for eficaz contra o corona, ele talvez chegue ao mercado mais cedo do que outros medicamentos conseguiriam. E isso vai ser bem positivo. Só que esses estudos ainda estão em andamento, eles ainda precisam ver se esse medicamento é bom contra o coronavírus de fato. Mas muita gente está considerando o rendesivir o medicamento mais promissor para tratar o corona. Mas, caso o rendesivir venha a ser produzido, vai com calma, espera ele ser aprovado, espera ele estar nas farmácias. E a cloroquina, principalmente, não se automedique, por favor. Não faça nada sem autorização médica, não faça nada antes da ciência saber de fato se esse remédio funciona ou não. Você não pode brincar com a sua saúde e com a saúde das pessoas com quem você se importa. E agora, vamos falar de vacinas. Como eu falei, desenvolver uma vacina é um processo complicado, caro e demorado. Dito isso, existe, obviamente, um interesse muito forte no mundo inteiro de desenvolver logo uma vacina contra o corona. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para isso e, por consequência, o dinheiro do mundo inteiro está voltado para isso. E o dinheiro abre muitas portas, mas não todas. Ainda assim, essa tensão e essa pressão está acelerando o processo de desenvolvimento de uma vacina. A previsão, no momento, é que a gente tem uma vacina para o coronavírus ano que vem. Um desenvolvimento de vacina em um ano é histórico. A gente poucas vezes ouviu falar de coisas assim na vida e é realmente um marco na história da ciência a gente conseguir desenvolver uma vacina tão rápido assim. Só que ainda assim a gente está falando de algo que só chega ano que vem, depois que o grosso, que o pico da doença já tiver passado. Mas, para a gente ter uma vacina ano que vem e se precaver de um problema ainda maior, a gente precisa estar tendo esforços hoje e esses esforços estão acontecendo no mundo inteiro. De fato, depois dos surtos de ebola que teve entre os anos 2014 e 2016, foi fundada uma fundação público-privada para incentivar a pesquisa de vacinas contra doenças que ainda não existem. Vacinas para se precaver de possíveis epidemias no futuro. Essa entidade é a Coalizão para Inovações em Preparamento contra Epidemias ou, da sigla em inglês, CEPI. CEPI. C-E-P-I. A CEPI está se dedicando a patrocinar pesquisas de vacinas para o coronavírus e é um dos motivos pelo qual o desenvolvimento de vacinas contra essa doença está sendo um pouco mais rápida e ela já estava se preparando para algo assim há alguns anos. Existem várias vacinas contra o corona em desenvolvimento, tantas que não vale a pena eu ficar falando aqui listando elas uma por uma. Eu vou falar sobre as que eu achei mais interessante e principalmente as que estão mais perto de começarem seus estudos clínicos. São os estudos em seres humanos. A empresa Inovil Pharmaceuticals, uma empresa americana, está desenvolvendo uma vacina contra o corona a Inó 4.800. A Inovil recebeu um patrocínio de 9 milhões de dólares da CEPI que foi aquela fundação que eu mencionei agora há pouco e eles já têm uma vacina desenvolvida contra a SARS que é um vírus muito parecido com o COVID-19 é um outro coronavírus um outro membro da família coronavírus. Eles estão desenvolvendo uma vacina de DNA ou seja uma vacina que utiliza alguns genes feitos sinteticamente em laboratório mas que são iguais a alguns dos genes dos vírus do vírus em questão do coronavírus. Esse DNA então é injetado nas suas células e ele vai ser absorvido pelas suas células e a sua célula vai tratar aquilo como se fosse um DNA dela e ele vai produzir o material que aquele gene codifica porque é assim que um vírus funciona. O vírus ele nada mais é do que um DNA envolto numa capa de gordura. Essa capa de gordura vai botar esse DNA dentro da sua célula e esse DNA vai sequestrar a célula para produzir as proteínas dele do vírus e não as que a célula produziria normalmente. Essa vacina vai fazer basicamente a mesma coisa ela vai colocar os genes do vírus ali e esses genes vão ser lidos pela sua célula e ele vai produzir as proteínas do vírus. Daí essas proteínas produzidas vão ser reconhecidas pelo sistema imune como algo estranho algo que não deveria estar ali algo que não faz parte do seu organismo. Isso vai gerar a resposta imune que vai então te proteger contra uma infecção real do coronavírus. E você não fica doente nesse processo porque não é o DNA do vírus inteiro é só algumas proteínas específicas não são essas proteínas que te fazem mal não é isso que te deixa doente é a proliferação do vírus que te deixa doente. Então a única coisa que vai acontecer é que algumas células de músculo seu provavelmente vão produzir algumas proteínas desse vírus e isso vai gerar a resposta imune. Se tudo der certo os testes clínicos estão programados para começar agora em abril e também tem mais duas vacinas muito interessantes que funcionam de uma maneira mais ou menos similar. Tanto a Moderna Therapeutics quanto a Curivac que são uma empresa americana e uma empresa alemã respectivamente estão desenvolvendo uma vacina de RNA uma vacina de RNA mensageiro mais especificamente. Como funciona a célula? Como eu tinha mencionado agora há pouco um gene é transformado em uma proteína basicamente é assim que nossas células funcionam é assim que as coisas no nosso corpo acontecem genes são lidos e isso gera proteínas só que tem um passo entre esses dois pontos que é a produção de RNA mensageiro então na verdade o gene é lido e essa mensagem contida nele é transformada em um RNA mensageiro esse RNA mensageiro é quem carrega a mensagem até as partes dentro da célula que são responsáveis por fazer proteína e essas partes vão ler o RNA mensageiro e produzir a proteína se a célula fosse uma empresa o DNA seria o chefe quem manda fazer ao passo que o RNA mensageiro é aquele coitado que vai carregar as ordens do chefe para todos os setores falando o que cada um tem que fazer a Moderna Therapeutics foi bem esperta nessa brincadeira toda quando a gente teve os surtos de SARS e de MERS no passado que são vírus também da família coronavírus a Moderna se atentou que muito provavelmente a gente voltaria a ter problemas com esses vírus no futuro então eles já tinham chegado na CEP aquela fundação que eu tinha mencionado e falado CEP isso aí vai dar problema me dá uma grana para eu já ir fazendo alguns preparativos para se a gente tiver um estouro de coronavírus eu conseguir intervir e isso aconteceu a CEP patrocinou a Moderna e a Moderna já estava levantando ideias e preparando algumas pré-vacinas por assim dizer contra possíveis infecções de coronavírus então ainda que eles não tenham conseguido exatamente antecipar que essa crise viria eles tinham uma ideia que ela ia chegar em algum momento e eles já estavam fazendo os primeiros preparativos para combatê-la e essas vacinas de RNA mensageiro funcionam justamente injetando RNA mensageiro nas suas células que são RNA mensageiros que produziriam as proteínas do vírus e novamente só o RNA mensageiro de alguns genes específicos não é do vírus inteiro então sua célula não vai produzir o vírus ela vai produzir algumas pecinhas desse vírus que não são suficientes para fazer nada sozinhas essas proteínas produzidas então vão poder ser reconhecidas pelo sistema imune e promover a imunidade do paciente ela é parecida com a vacina de DNA que eu mencionei agora há pouco mas ela é mais barata mais fácil de produzir e mais segura porque basicamente você cortou uma etapa você está indo direto para a etapa 2 ali do processo de produção de proteína viral a vacina da Curivac também funciona assim também é uma vacina de RNA mensageiro mas a da moderna está mais avançada pelo que eu falei eles já estavam preparados para isso eles foram espertinhos até onde eu vi essa vacina era a que estava mais perto de ser produzida e eles iam começar os testes humanos agora em março isso eu li umas duas semanas atrás então eu imagino que o espaço já deve até ter começado mas eu acabei não pesquisando a respeito mas assim se os testes clínicos não começaram estão à beira de começar vão começar a qualquer momento e se essa vacina for aprovada para uso ou seja se ela mostrar que ela é segura e eficiente ela vai ser a primeira vacina de RNA mensageiro da história é um novo tipo de vacina que está surgindo e que vai ser colocada à prova por causa dessa epidemia agora e eu acho super legal novas formas de fazer vacina é sempre interessante ainda mais uma forma que seja mais prática e mais eficiente mais segura de se produzir como as vacinas de RNA mensageiro parecem ser se elas derem certo agora talvez no futuro a gente consiga sempre utilizar essa tecnologia e encurtar ainda mais o tempo de produção de vacinas resumindo cientistas do mundo inteiro estão mobilizados contra o coronavírus tem uma fundação patrocinando estudos milionários para correr com a vacina com relação a isso ou um medicamento e está todo mundo fazendo o seu melhor então por favor tenham paciência esses protocolos e procedimentos e burocracia da ciência podem parecer pouco eficientes e pode parecer besteira excesso de cuidado mas eles estão aqui para proteger a gente a história da ciência está cheia de ocasiões em que as pessoas tentaram acelerar esse processo tentaram fazer pequenos atalhos tentaram fazer pequenas trapaças e muita gente inocente pagou por causa disso então vamos ficar na torcida a ciência está fazendo o seu melhor mas não dá para fazer milagre e infelizmente a gente vai ter que esperar o andamento do processo para prevenir uma besteira ainda maior remédios e vacinas para o coronavírus ainda estão um pouco distantes e a gente muito provavelmente vai passar o pior período dessa infecção desse surto dessa pandemia na verdade sem eles então por favor continue se prevenindo e continue tomando medidas de distanciamento social nesse momento elas são muito importantes e são meio que a nossa única forma de combater de fato esse vírus então se você pode ficar em casa se o seu serviço não é essencial se você não está precisando de trabalhar fica em casa se você é um chefe um dono de empresa um patrão de qualquer tipo libera seus funcionários isso é para a saúde deles e da sua também isso é seu dever enquanto líder se você é um estudante se você é um trabalhador não essencial fica em casa faz home office faz o que você puder para não precisar sair tenta evitar ao máximo ir no mercado ir em farmácia vai quando for estritamente necessário tenta comprar o que você precisa para a semana inteira em vez de ir duas vezes eu não sou exatamente um bom exemplo para isso porque eu sou bem desastrado e eu acabo esquecendo coisas eu acabo tendo que voltar mas eu estou trabalhando nisso também para tentar melhorar apesar de eu ser um desastrado idiota e eu peço que vocês por favor que tenho certeza que são menos desastrados e menos idiotas também façam a sua parte se você precisar sair cuidado lave as mãos evite contato próximo com as pessoas não fica abraçando não fica cumprimentando toma cuidado onde você toca não toque no seu rosto não coce o olho não mexa na boca se você não está com as mãos higienizadas use álcool em gel e lave as mãos sempre que possível sempre que você tiver tocado em alguma substância alguma superfície alguma coisa lave as mãos higienize assim que possível e até lá evite se tocar e muito importante não vai adiantar agora porque agora é tarde demais mas a gente vai passar por pandemias no futuro de novo então fica aqui a lição aprenda alguma coisa com a merda que a gente está passando agora vote em políticos que ligam se importam e entendem ciência alfabetização científica deveria ser um critério mais importante que qualquer outro na hora de escolher o seu político infelizmente o Brasil resolveu eleger o Jair Bolsonaro que era um candidato que claramente não entendia o mínimo sobre ciência e a gente está vendo as consequências disso agora ele acabou de dar um pronunciamento anteontem em que ele falou uma pá de merda em que se as pessoas levarem esse pronunciamento a sério pessoas vão morrer por causa disso os Estados Unidos estão sofrendo com as merdas do Trump e não são os únicos dois o mundo inteiro está passando por problemas assim que o mundo inteiro elegeu animais para comandar os seus países então quando chegar 2022 não esquece do que a gente passou agora em 2020 vota em quem se importa com ciência por favor e eu vou te lembrar quando a gente chegar lá além disso não dê ouvidos e se possível manda tomar no cu especialistas autodidatas e filósofos conspiracionistas que só estão piorando a situação esse tipo de gente vai parar na latrina da história que é onde eles merecem coronavírus é uma pandemia séria é uma das mais sérias que a humanidade já enfrentou e muita gente vai morrer por causa disso e a gente precisa tentar minimizar os danos para salvar o máximo possível de vidas se você está ficando em casa você é um herói saiba disso pela primeira vez no mundo você pode pela primeira vez na história você pode salvar o mundo ficando em casa então faça seja um herói vamos todos ser heróis e deem apoio para o pessoal que está falando sobre ciência que está falando sobre coronavírus o Átila as meninas nunca viam cientistas essas pessoas estão salvando vidas de verdade vidas que a gente nunca vai saber quantas foram salvas porque a gente não tem como medir quantas pessoas foram conscientizadas por essas pessoas mas eu garanto que o efeito borboleta que essas ações dessas pessoas estão tendo vão salvar milhares de vidas ao longo prazo então faça a sua parte apoia essas pessoas financeiramente se for possível o Átila e as meninas estão fazendo live direto manda um superchat para elas manda um superchat para ele se quiser ajudar o melhor científico já te falei clica no link da Amazon aqui embaixo vai ajudar bastante a gente compartilhe os vídeos dessas pessoas apoie essas pessoas nas mídias sociais se você vê elas sendo atacadas por pessoas com interesses políticos defenda faça a sua parte também esse combate contra a ignorância é de todos nós confiem também nos veículos midiáticos tradicionais eles estão passando as informações corretas mais atualizadas e de fontes fidedignas não fica dando ouvido para jornal eco conspiracionista criado por idiota ouça os veículos tradicionais que tem credibilidade bem como divulgadores científicos como os que eu estava mencionando somente a ciência é capaz de tirar a gente dessa crise com o mínimo de danos possível então vamos ouvir ela ok? e por hoje é só muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui se você gostou deixe seu gostei se você não gostou deixe seu dislike mas nos diga o que você pensa porque é muito importante comenta aí embaixo também o que você achou do vídeo se você tem qualquer sugestão e comente como você está lidando com essa quarentena que está bem chato está bem difícil na verdade eu sou uma pessoa que eu tenho problemas em relaxar então eu estou me sentindo bem culpado de estar em casa meu projeto de doutorado teve que parar por problemas relacionados ao coronavírus de entrega de material e etc então eu estou em casa sem nada para fazer eu me sinto inútil e eu preciso de terapia para lidar com esses impulsos que eu tenho de produtividade essa mania que eu tenho de me sentir produtivo o tempo inteiro e parte do que eu estou fazendo para lidar com isso é fazendo vídeos como esse então muito obrigado por ter assistido até aqui de verdade o seu apoio é essencial para o canal se você ainda não é inscrito não se esquece se inscrever aqui embaixo por favor o Moral Científico é um canal pequeno a gente precisa de mais gente para conseguir alcançar mais pessoas com a nossa mensagem esse vídeo por exemplo eu estou bem orgulhoso dele para ser bem sincero mas eu sei que ele não vai alcançar muita gente então mas é a vida o YouTube é uma maratona não é uma coisa de 100 metros eu estou aqui ó correndo correndo então vem correr comigo se inscreve aí e ajuda a gente novamente por favor ajuda a gente financeiramente também clica no link aqui da Amazon do Amazon Prime experimenta o serviço você vai ter 30 dias de graça se você não gostar é só cancelar tirar o seu cartãozinho de lá e está tudo certo mas se você gostar você vai ficar com um serviço legal com um valor baixo e você vai ter ajudado o Moral Científico mesmo se você não gostar na verdade você ajuda a gente só de se inscrever no trial então por favor vamos lá e se você quiser comprar qualquer outra coisa usa também o nosso link aqui da Amazon que você vai ajudar muito o Moral mais importante ainda divulgue esse vídeo nas suas redes sociais e siga o Moral Científico nas nossas redes sociais nós estamos no Instagram no Twitter no Facebook é só procurar Moral Científico que você vai encontrar a gente além disso eu também estou aparecendo várias vezes na semana lá no Nunca Vi Um Cientista nas lives que as meninas estão fazendo eu estou sendo basicamente só o leitor de doações lá mas estamos ajudando isso que importa e então vai eu duvido muito que alguém que esteja nesse canal não conheça já o Nunca Vi Um Cientista mas fica de olho lá se você não conhece vai lá e se inscreve porque elas são excelentes mas fica de olho que a gente está fazendo lives com certa frequência e eu vou estar basicamente sempre lá então vem prestigiar a gente vem ajudar também eu comprei um material novo de iluminação estou bem feliz inclusive um negócio bem profissional vou mostrar para vocês agora atrás das cenas tem uma softbox fodona agora duas na verdade então preciso pagar as contas mas estou feliz com essa nova iluminação consegui resolver aquele problema que está tendo no outro vídeo me digam o que vocês acharam está legal a qualidade vocês acham que tem que melhorar de alguma forma abaixar aumentar se alguém entender disso fica à vontade porque eu não entendo tanto na verdade eu estou indo meio que às cegas mas eu gostei desse material gostei bastante o próximo passo vai ser comprar uma webcam que eu estou esperando chegar e quem sabe eu comece a fazer live aqui também provavelmente de videogames porque eu adoro jogar videogames mas sei lá talvez ficar falando sobre corona enquanto eu jogo alguma coisa parece interessante e por hoje é só vou tentar soltar vídeo com mais frequência agora porque eu vou estar em casa vamos ver se vai dar certo muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui de verdade eu amo você e até a próxima eu amo você Tchau.